Olhei o agente. Primeira regra é o agente está no decreto 3048 em seu anexo 4? Sim ou não? Se ele não está, esquece. Esquece Linax, esquece NR15, esquece tudo. Não tem enquadramento. Se ele não está no anexo 4 do decreto 3048, como é que você vai fazer enquadramento? Quanto tempo de aposentadoria especial você vai dar para o agente? Você vai tirar da cartola o tempo? Não, então tem que estar. Primeira regra, está ou não está no anexo 4 do decreto 3048? Essa é a regra. E aí, meu amigo, mais uma das belezuras da nossa legislação. Não tem especificação. Você decide. Faça a sua avaliação qualitativa e tome a decisão. A avaliação é sua e não tem critério. Quando você faz essas regras aí, você vai trazer esses pontos aí que a gente vai amarrar. Você tem que seguir essas regras. Então, pessoal, a gente já entendeu o fluxo, né? A gente já entendeu esse fluxo das informações para fazer os enquadramentos. Agora, chegou a grande hora de fazer os enquadramentos. Como que você sabe se um agente está ou não no anexo 4 do decreto 3048 de 99? Eu quero saber por quê. Mas uma das belezas que a gente tem na nossa legislação é o quê? Não está especificado. O negócio cara, está azoneado. E assim, eu entendo muito o que vocês passam. Porque eu sou químico, tá? Eu tenho um conhecimento de química provavelmente maior que a grande maioria de vocês. Eu tenho formação em química, tenho mestrado em química. E pra mim, às vezes, é difícil também. Porque o que que a gente se depara no anexo 4 do decreto 3048? Informações muito abertas que fala-se poxa vida, e agora? Eu tenho, por exemplo, informações como arsênio e seus compostos. Poxa, e aí? O que que entra nesse grupo? Quais são os compostos que eu tenho que considerar? Arsênio e seus compostos. Outra coisa que tem é benzeno e seus compostos tóxicos. Poxa, o que que é benzeno e seus compostos tóxicos? Quais são os compostos tóxicos de benzeno? Ok? Manganês e seus compostos. Sempre tem um negócio e seus compostos? E seus compostos? E seus compostos? Cloro e seus compostos. Bom, gente, o que que vocês teriam que fazer? Qual que é o fluxo de trabalho que vocês têm que ter pra entender esse negócio? Toda vez que você se deparar com uma substância química, você tem que buscar informações dessa substância, ver a composição química dela pra saber pra saber se ela enquadra em algum desses grupos. Pois é, né? Você já viu? Olha isso que eu tô falando e presta atenção nisso que eu tô falando, que isso aqui é surreal, gente. Pensa o trabalho. Vamos supor, eu pego, vou trabalhar com um agente, então eu tenho que buscar, sei lá, no Google, buscar a fórmula química dela, a forma estrutural e olhar dentro desse composto químico tem algum grupo do anexo 4 em que ele se enquadra? Que eu posso colocar ele? Que eu posso fazer o enquadramento? É assim que você tem que olhar. Então, abri uma molécula orgânica, ela tem um átomo de cloro lá. Ah, essa molécula aqui é um organo clorado. Ah, beleza, ele é um organo clorado, ele entra nesse grupo aqui, de cloro e seus compostos tóxicos. Abri uma molécula, uma substância química e vi que na estrutura dela tem um átomo de fósforo, então você vai lá e enquadra possíveis enquadramentos, ele entra em fósforo e seus compostos tóxicos. Ok? Então, você tem que abrir isso. Você abriu a substância química, ela tem manganês na estrutura química dela, aí ele vai entrar em manganês e seus compostos tóxicos. Ele tem um assínio na estrutura dele, então entra em assínio e seus compostos tóxicos. estão pegando como é que é? É um processo que vocês vão ter que substância química por substância química fazer essa checagem, checar cada uma dessas substâncias para saber se tem o possível enquadramento na nossa norma. Então, isso que vocês têm que colocar em mente é verificar cada uma dessas estruturas, verificar cada uma dessas partes do agente químico para saber se ele enquadra. Ficou claro até aqui?